Música No meio deste arraial, não sei senhora, me ajude, que eu não quero ficar Música Que senhora, não senhora, que senhora, não senhora, foi a minha educação Música Foi a minha educação, foi a primeira doutrina, que é minha, mãe, mãe, mãe Música Líder Estrela no céu, Líder Estrela no céu, e aqui o Líder é o mar Música É que o Líder é o lugar, eu passei a tua casa, te manhou a meu ar Música E agora pra terminar, e agora pra terminar, e o meu rico vai comprar Música 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 Música